Vou bater logo pra ajudar Deixa eu mais rápido Só vi uma pessoa nascendo ali, ah exato Eles nascendo todos por lá de lá, vai ser mais um jeito Não, não, não Acho que sai mais um jeito Droparam um kit pra ele Era dois kits e uma caixa, né? É, duas caixas, né? Sim Eles não tem mais cura Mais um gen E tem um quarto gen sendo adiantado E o melhor do gen está horrível É, duas caixas, né? Amém? O que é isso? Tem duas pessoas ali? Acho que são duas O Zex resetou? Na verdade alguém resetou ele, então não são duas pessoas, eles já gastaram os dois kits Só vou achar uma sraela Eu vou achar uma sraela Ainda que se bateu Os dois O Zex 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 Eu acho que eu vou tomar a origem da Shack Puta merda Sim, toma a origem da Shack, que é o origem do cara que morre, que é o Zeux Só que se eu for lá, eu vou tomar o origem Mais um dessa Ok Tá, eu tenho três pessoas que morrem no gancho, né? Só a Nia Fresh e tá todo mundo morto Eu preciso de uma Breche pra matar alguém agora Furou Achar essa pessoa aqui resolve minha vida Só que esse Corvo já desceu Quando eu cheguei aqui, ela pode estar bem longe já Não Só que ela não morre Desgraça Porém, é Eruption lá Eu acho que eu tenho tempo progressivo agora Vou por conta desse Eruption Segundo a main build um pouquinho Só por garantia Talvez um reset na Shack do esse, mano Sim Um sprint Com um stack de Tanato, acho que eles não vão terminar esse jeito, tá bem de boa Eles não estão, né? Deu pra ver a Laurie A Laurie tá atrás aqui do A Laurie tá atrás do Dock Vou deslugar essa Laurie Vou usar uma Coffee Brine aqui Eles vão ter que jogar por reset Slope vai fazer a boa Ah, eu dei a H, cara Cara, eles terminaram um Só tinha uma pessoa no game, velho Eles terminaram Tá sendo só fazer a pontuação na linha É, 10 ganchos 10 ganchos, tá certo, mas Nossa, que ele ótico gostosinho de já, hein, mano Gostosinho pra não fazer nada Esse 10 suks, 12 aqui Ah, espero que venha um mapa jogável pra vocês Sim Entendi, cara, o Waze tava saindo de tudo Foi, errou Será, mano? Foi dois escapes no último move Rua o que? Uhum Sim, dois da F1 Ah, então tá safe Um escape fresh nosso O Waze tinha 10 e camaradagem, ele rodou 10 O Waze tinha 10 e camaradagem, ele rodou 10 Ou ele encostou no Jaina Nossa, os cara tava com o Camara, velho Dead Lodge Bom, você nem Springwood E Armour E Armour Abator Abator Tá vamo, guys, boa sorte Não, tô no 1 Tô no 3 Na real, tô 3, achei que era 1 3 aberto? Não, check 1, né Tô arrumando a shade Cuidado com o Lethal, tá? Ah, check é 1, tô 1, tá? Tô de sprint check não, ainda Tá procurando na check, já Eu acho que ele me acha na check Peguei, peguei a Batedu Tá Tô indo pra Abator Tem totem aceso no 2, tá? Acho que tá sem Corrupt, tá? Não tem a Ruinar Não tem a Ruinar Pode ser Devour Marca o totem lá no 2 Não tem a Ruinar Vocês falaram, né? Não tem Você tá onde, Stane? Eu tô no 3 Tá Cai, né? Vale Ah, nem sai Pegou Você fica ou eu fico? Procede Tô indo pro 9, mano Eu só tô vendo Ele tá indo Ele tá indo 9, 9, não Cara, não tem 2 Tem um na Call 3 Devour com Undyne, talvez? Eu não tenho info de Undyne até agora Heartbeat 9, 6, tá? Ah, voltou o gancho, acho Deu 2 blink em mim Ainda bem que o sprint me salvou Tá indo pra check Tá cometando? Tá Devour, acho Não, tá cometando Tem gen 7, 4 aqui E 9, é 3 gen Eu sou o BT, né? Tô na check, tá? Não sei se eu saio vivo Vou te dropar meu kit Vou pegar 9 Tá 95 É um 3 gen cavalo aqui Talvez ele give É um quadrigem aqui É quadrigem aqui, tá? Peguei check Ele tá vendo em mim de novo? Acho que sim, eu quero ver Consegue me resetar, né? Não tem check, Stane? Não sei, mas você não tem kit? Não, eu usei na chase Só que ele não retou Ele giveou na hora Peguei 8 Kit, imbecil Dropa o kit Ah, o 3 gen dele é 9 Tem 2 gen 9 1 no 8 e 1 no 7, tá? É quadrigem aqui Caralho Eu acho que o negócio é a gente Tentar tirar esse 3 gen agora, mano Eu tô fazendo 8 aqui Calma 7, 7, 7, 7 Ah, eu acho que eu não dou info pra ele, mano Ah, chutou meu gen, tá? Botou o gancho, talvez Ué, você não vai pro save não, Stane? Cadê a livra? Eu cliquei no gen Ele tá campando o meu gen e o gancho, tá? Vai blinkar em mim no 7? Não, não, tá segurando Ele tá segurando o blink olhando pro gancho, tá? Ele tá Peguei 7 aqui Ele tá com o blink Aham, ele tá com o blink Ele tá só esperando pra salvar o caveiro Voltou Vai pro 3, caveiro Sim Tem no 7 Pega uma vez, Stane? Eu tô na 2-0 aqui, eu sou Deu pra escutar o Devourer Tá Agora, tá? Então, o Totem tá no 2 e o outro Tá no 2 na camionete branca Totem 2 e 4 57 Bom, ele não tem stack, né? Ele deve ter 2 Então, esperar pra tirar Você quer Stalfar e tirar? Eu posso tirar o do 2 O foda é que agora eu acho que é o 3-1 dele Do 8 e 2-9 Ok Vamos ver se tem o 5-0 lá pro... Dá pra ser forçando o 7, mano Dá pra ser forçando o 7, você Sim, eu vou fazer isso Ele deve estar vindo pro 9, eu só vou sair O 2 é na palitidinha ou no trator? O Totem, você diz? Sim Do lado da check, na camionete branca Achei Talvez o 9, tá Stane? Aham, eu já dei por ali Ah, eu peguei o 7 agora Tá, tem um kit no meu corpo lá no 3 Tá, eu vou tirar o Totem e pegar o kit do Caveira Fica aí, Spartan, se ele mirar aqui, avisa que eu tô pra ali Cuidado com o Haunted, tá? Tá, tem o 7 Tá, tem o 7 Aham Ele blinkou o 7, talvez eu tome hit ou não Sprint me salvou de novo O Totem do... O Totem do... O Totem do 8... Givou, givou, givou Acho que ele vai 9 Apagou? Tô no 7 Aham Aham Tá... Não tem info da Nurse, cuidado Tô indo o 7 com o Suri, tá? Sim, tô chegando o 7 agora Cara, eu vou... Me viu, me viu Tá brincando em minuto 7 tá 30 Peguei 7 com o Suri Nossa, vou voltar 9 então É a play que eu faço Dá pra você manter 9, sim Talvez ele blinque no 7 É, eu dei pra ele Tá comigo, tá comigo, relax Tá 50 Tá comigo 9 ainda Voltou aqui 7, 7, dá pra ele Tá, se ele comentar em mim Eu puxo o meio, eu tenho BT Tá, você pode me ajudar aqui no 7 também Não, 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 não Givou e vai vir pra mim Pentimento Ele colocou pentimento 3? Eu vou lá tirar Não, não, não Tem pentimento Ah tá Nunca ele colocou Tá me procurando aqui no 7 Tô me curando O 9 também tá avançado, tá? Talvez eu caia, tá? Tá Ele vai só andar, se pôr É Tô com insta save do Suri O 9 também tá avançado Tá 70 O 7 tá avançado pra caralho, mano Não tem o que ele fazer O 7 também tá avançado Tá brincando o insta 7 Insta 9 Salve o Suri Insta Ele tá brincando na sua passagem Do... Do 6, cuidado Vou pegar o 7 Insta aqui Tá comigo o 9 Tá 40 aqui Vai soltar o 9 Aham Brinquedinho Acho que é brinquedinho Que tá notificando na minha tela Tempo dele, Stanley? Tá aqui na main Tá, 70 aqui Voltou aqui É brinquedinho essa porra Volta 9, Stanley Que talvez ele me derrube de novo Não, foi em 2, sério Ele colocou pra mim O Vant fazendo essa save Tá, curou o D9 Tá quanto, 9? Tá 60, 70 Tá, aqui também tá por aí Tá indo direto aí Tá indo direto aí Vai nem chutar aqui Salvei direto o Céia Eu acho que é bom... Pode pegar o Kish 90 aqui, tá? Tá, tá Vou me resetar aqui Aqui tava quase 90 também Vou ficar aqui Tava em mim na main Tá cometando Fechou, fechou Não, mirou pro 7 Mirou pro 7 Pré-live Tô me resetando 4 na LT O 9 ele toma, tá? Se ele não voltar ele toma Fechou, ele tá procurando o Suri Tá procurando o Suri Mirou em mim Tô puxando 2 Tá Você pop ou Stanley? Portão 7 Ah, me gui-vo, tá? Me gui-vo Vou pegar o portão do 6 direto Tá vendo 9 Não consigo comitar Você tá no gen, Suri? Não, não, não tô Tava no portão Achei que ele popou Tô indo agora Não consigo acabar ali, tá? Tá, relaxa Eu tô indo pro lado Tem um da L Nice, estão ali Só tira ele daqui Que eu clico no gen Só tira ele daqui Ok, ok, ok Relaxa Tô no portão do 6, tá? Tá Tá cometando esse tal Opa Não vai me pegar Não vai me pegar Deve tá em 9, tá, Suri? Vou ter que negar a inf, tá? Vou levantar o... Acho que ele foi 7 na real, cara Deve ser levantar a Stanley Vou levantar, vou levantar Talvez ele volta pro Stanley? Ele volta pro DL Não tem um... Um brinquedinho Tem um coração em você, Stanley? Tô escutando um pouco Voltou pro Stanley Voltou em mim, voltou Tá, vou chegar no gen agora Tá, só popa Perfeito, ele pega Tô no portão do 6 já Tá Já tem um DL ainda Perfeito Eu vou chamar a atenção dele no portão do 7, tá? É só pra eu escapar Tá abrindo o 6 O Stanley tem dele, tá no 6 Sim, ele vai vir pra mim Ele vai vir... Não, não veio Não veio 6 ou 7, 6 ou 7, 6 ou 7 Tá olhando 9 Tá olhando 9 Tá olhando 9 Tá olhando 4, tá olhando 4 Ele veio pra mim, sim Ele veio pra mim Tá, 6 tá aberto, 6 tá aberto Voltou, voltou, voltou Comecei a abrir o 7 agora Tô indo pro 6, tá? Vou só escapar Pode escapar Jeijo Eu acho Hum, eu acho que dá tempo de eu abrir, talvez Ele tá indo olhar o 6, Suri Não, eu tô no 4 Ele vai 4 agora, ó Bom Dá tempo Dá tempo, dá tempo Só o Dunge já tem Ah, que coisa bom, mano Nice, mano, jogamos muito, cara Nice, cara Jogaram pra caralho, mano Cara, eles tiraram esse 3G monstro 3G o caralho, 4 3G, velho Eu acho que o que salvou o game foi o Insta Save Sim, mano, a gente tava dando uns pré-live cabulosos também Não, os pré-live que o Stunny tava dando do 9 tava cabuloso, mano O Pappi não conseguia hit de Kavanagh nele, mano Nice, jogaram muito, mano Puta que pariu É hoje É hoje É hoje? É hoje? A gente tem que esperar acabar A gente tem que esperar Tchau